Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, vocês viram que eu fiz um vídeo mostrando sobre o que estava acontecendo em Torres Neo que abriu um emissor de ondas ou um catalisador de ondas, a gente não sabe muito bem, eu não sei a tradução desse negócio, o Rift Beacon, eu acho que ele estava abrindo uma fenda no espaço onde ele iria puxar itens no passado. Bom, essa é uma teoria que está rolando na internet e quando eu vi a primeira vez eu achei que fosse algo do tipo também, eu estava atraindo alguma coisa, eu não sabia o que e tinham várias teorias na internet rolando aí como eu trouxe aqui no canal para vocês, falando sobre uma, nós vimos o trailer né, falando sobre a volta ao passado e algo estava acontecendo, vou mostrar para vocês aqui uma imagem, esse Rift que estava aberto, que estava abrindo no céu uma fenda né, vamos chamar assim, lá em Torres Neo, ele estava ativo, ele estava ativo como eu mostrei para vocês ontem, criou uma rachadura no céu, tipo um espaço temporal, uma rachadura como vocês podem ver na imagem aí ontem e aí alguma coisa iria acontecer e a máquina estava ligada também como vocês estão vendo aí na imagem. Agora, o trailer indicava que ele estava voltando ao passado ou que as coisas iriam voltar do passado né, isso aí também não ficou muito claro, mas pode ser duas coisas. Além do que, como vocês estão vendo aqui também no vídeo, o meteoro está se aproximando, ele está andando, ele está chegando cada vez mais próximo do chão né, então a gente não tem certeza exatamente do que vai acontecer quando ele atingir o chão, mas já estamos vendo umas amostras aqui ó. Aí hoje, bom, isso foi ontem, hoje com essa fenda que realmente já se abriu, ela puxou no espaço temporal as Torres Tortas do passado, mas bem do passado né, antes mesmo de existirem as Torres Tortas, vamos dizer assim, como se fosse um de volta para o futuro né. Ela abriu as Torres Tortas no estilo Velho Oeste e trouxe um lugar das Torres Neo, então as Torres Tortas voltaram logo no seu começo da sua construção, só que a diferença é que você não pode destruir nada e você não pode construir nada, você só pode pegar armas. Hoje ele já puxou e trouxe o passado de volta, mas bem passado, antes mesmo de existir o jogo, vamos dizer assim né. Então aí tem um videozinho que eu fiz hoje, olha só o que acontece, olha que legal, você está normal nos dias atuais e tem uma cúpula né, ao redor das Torres Tortas e quando você entra nas Torres Tortas, você volta ao passado, inclusive muda a tonalidade da tela, você fica meio amarronzado, muda a sua roupa também e você não consegue quebrar mais nada nem construir nada, o seu botão fica relativo de construção. Só que eu vou mostrar aqui duas imagens para vocês, olha só a fenda ontem, está vendo? A fenda ontem era desse tamanho aí ó, esse era o tamanho da fenda. Agora olha só como está a fenda hoje, depois que ele puxou as Torres Tortas de volta né, não é mais Torres Neo, agora é Torres Tortas, ele agora, essa fenda está ampliando. Acredito que essa fenda vai pegar vários lugares do mapa, eu acredito né, é uma teoria. E depois, ele talvez pegue o mapa inteiro, isso aí a gente não sabe. Ou então, como vocês viram aí nas imagens, vou mostrar aqui para vocês outra vez, o meteoro está se aproximando, talvez quando o meteoro atingir, volte tudo ao passado. Será? Roupas, os estilos do Velho Oeste, não vai ter mais construção, então isso aí a gente não sabe. Ou será que só metade do mapa vai ficar desse jeito e outra metade não? Realmente a gente não sabe o que vai acontecer. Mas vamos acompanhar, agradeço a sua audiência aqui nesse vídeo, se você gostou dessa teoria aqui, se você gostou de ver esse vídeo, se ele te ajudou a entender um pouco mais do que está acontecendo, ou pelo menos ter uma especulação do que vai acontecer, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. O que você acha que vai acontecer? Também quero ouvir a sua opinião, de repente a gente consegue formular uma teoria bem interessante. Agradeço muito a sua audiência, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais e valeu! E a vida aqui e vai melhorar!